A Polícia Civil do Paraná e o GAECO de São Paulo fizeram hoje uma operação contra o tráfico de drogas nos dois estados e 17 pessoas foram presas. Estas armas de grosso calibre e munições foram apreendidas pela Polícia Civil do Paraná e pelo GAECO do Ministério Público de São Paulo durante a operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e em outros crimes. A investigação apurava com lutas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, casas de prostituição, rufianismo, crimes envoltos à corrupção, entre outros. A Justiça determinou o cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em cidades aqui do Paraná e de São Paulo. Segundo a polícia, outras cinco pessoas também foram presas em flagrante por porte ilegal de arma. Durante a ação também foram apreendidas drogas. As investigações, que duraram cerca de 10 meses, apontam ainda para o envolvimento de agentes públicos de São Paulo com o grupo criminoso.